Hoje, então, está acontecendo uma capacitação para todos os membros dos conselhos municipais ligados à assistência social. Para nós, motivo de muita alegria, muito orgulho, é a primeira capacitação para informar com o objetivo de orientar os membros dos conselhos municipais o que são os conselhos, a importância desses conselhos, eles são de extrema importância para tudo aquilo que rege a administração pública. E nós precisamos entender o nosso papel enquanto membros, tanto a sociedade civil quanto a sociedade não governamental. Estamos hoje todos reunidos aqui para aprender um pouco mais. E esses conselhos têm que andar aí juntos com as suas ideias com o intuito de fazer com que o nosso município seja sempre melhor. Com toda certeza. O objetivo dos conselhos é justamente esse, é trazer ideias, é trazer problemáticas para que a partir disso ações aconteçam de melhoria dentro do nosso município. Então, a administração precisa caminhar junto. O conselho municipal tem um papel muito importante em todo o processo de gestão do município. E a palestrante capacitada para falar sobre esse tema a gente pôde perceber. Mari Lu, secretária executiva dos conselhos estaduais, mulher maravilhosa, de uma energia incrível, trouxe e trará para nós. Muito mais do que um conhecimento técnico, mas é um conhecimento para a vida. Ela traz uma energia realmente que contagia, que nos motiva a realmente querer fazer parte dessa mudança, a sermos membros ativos dentro desses conselhos e entendendo o nosso papel. Então, eu tenho certeza que teremos um dia hoje grandioso. Nós do CRAS já estivemos com ela por dois dias, já deixou um legado para nós lá, sem dúvida. Então, eu tenho certeza que será um dia de muito proveito. E a gente percebe que ela tem um discurso bem humanizado, né? E eu acho que isso seria algo fundamental a ser destacado dentro dos conselhos, né? Não esquecer esse lado humano. Com toda certeza. A Mari Lu traz essa motivação para nós. E justamente esse lado humano no conselho é muito importante, porque o nosso papel ali, enquanto sociedade, ele é um papel totalmente voluntário. Mas entendendo o nosso dever, enquanto sociedade, que é de transformação, tanto na nossa vida, quanto na vida do outro. E é importante a população que nos assiste agora saber que essas capacitações que acontecem hoje, essa semana praticamente, a semana toda de capacitação voltada para esse lado social, é sempre com o intuito de melhor atender. Com certeza, né? Então, a gestão está preocupada em realmente trazer novos conhecimentos. E a semana toda foi uma semana para nós da assistência bastante rica em conteúdos, né? Iniciamos a semana aprendendo mais sobre o serviço de acolhimento, casa-abrigo. Estamos finalizando sobre o nosso papel enquanto sociedade, de forma geral, no nosso dever nos conselhos municipais. Então, tem sido uma preocupação. Estamos buscando e temos muitas outras ideias até o final do ano para trazermos de conhecimento e nos capacitar para aprendermos cada vez mais. para que o nosso serviço, com certeza, chegue a um resultado ainda melhor para quem o recebe.